Olá, muito boa noite pra você. O Boletim Tempo desta quinta-feira está no ar. Um menor de 17 anos foi apreendido hoje de manhã no Monte Sinais, Zona Norte. Ele teria furtado um carro que estava estacionado em frente a uma delegacia. E um outro homem foi preso na Cidade de Deus, suspeito de ter tentado matar um taxista. O adolescente de 17 anos é suspeito de furtar este veículo modelo Montana que estava estacionado havia dois meses no 6º Distrito Integrado de Polícia, na Cidade Nova, Zona Norte da capital. O crime foi na noite da última terça-feira em frente à delegacia. Ao chegar ontem, 6 horas da manhã para trabalhar aqui na delegacia, constatei a falta de um veículo. E verificamos que se tratava de uma Montana preta, apreendida há mais ou menos dois meses. Durante as investigações, chegamos a algumas imagens de comerciantes aqui perto da delegacia e verificamos que o carro foi retirado por volta de 22h30, do feriado dia 24, por uma plataforma pequena, modelo Hyundai HR. O adolescente e o veículo foram apreendidos na oficina mecânica onde ele trabalhava. Em depoimento, o jovem confessou o crime e afirmou que sempre quis ter um carro do mesmo modelo. O veículo estava estacionado em frente à casa do menor, apreendido. Fizemos busca na residência e encontramos vários itens que levam a crer de outras práticas de furtos de veículos e chegamos ao trabalho dele, que ele trabalha numa oficina. O rapaz foi levado à delegacia em apuração de atos infracionais para os procedimentos legais. Paulo Roberto Mendes do Nascimento foi preso pela polícia por tentativa de latrocínio. No dia 24 deste mês, ele pegou um táxi nas proximidades do Terminal 3, na Cidade Nova. Quando chegou na Avenida das Torres, pediu ao taxista, um idoso de 65 anos, o troco para 100 reais. Foi aí que começou uma discussão. De acordo com a polícia, o suspeito já tinha a intenção de roubar. Foi quando o criminoso anunciou o assalto, a vítima reagiu e houve luta corporal. Assim que ele anunciou o assalto, já foi desferindo diversos golpes de faca na região do pescoço, da face, da cabeça e das mãos da vítima. Em uma oportunidade, a vítima conseguiu se desvencilhar do assaltante, esse acabou fugindo e deixando cair a faca do crime. Em depoimento, Paulo disse que é usuário de drogas e que queria mais dinheiro para comprar entorpecentes. Um indivíduo altamente pernicioso para a sociedade amazonense. Ele já tinha a convicção de que iria desferir esses golpes de faca, com a intenção de matar, inclusive, para conseguir êxito na sua empreitada criminosa. E a equipe de investigação aí conseguiu êxito em menos de 24 horas, tirar esse sujeito de circulação. Paulo foi autuado por latrocínio tentado e encaminhado para audiência de custódia. O Ibama apreendeu 30 balsas usadas em garimpos ilegais na região do Rio Madeira. A atividade vem crescendo aqui na região. Essas fotos são da operação que ganhou o nome de Ouro Fino e é concentrada no Rio Madeira. Na região de Umaitá, 30 balsas usadas em garimpos ilegais foram apreendidas. A estimativa do Ibama é de que essa região concentra a maior parte de dragas no estado. Nós tínhamos um levantamento de inteligência que nos dava conta de mais de 400 dragas. Naturalmente, vaza aqui e vaza ali o boato que a gente ia fazer a operação. E eles sabem que a gente não brinca com isso. Agora é para valer mesmo, é para acabar com essa recorrência. E aí houve uma grande evasão. A operação envolve Marinha, Força Nacional, Exército e o Ibama acredita que os impactos causados pela atividade são muitos. Moradores de Umaitá, por exemplo, são os prejudicados. Os ribeirinhos talvez eles não sintam, porque de alguma maneira eles estão sendo, estão servindo de mão de obra. Nessas unidades elas têm mais ou menos 4 pessoas. Esse recrutamento deve estar sendo feito, os ribeirinhos estão participando disso. Os peixes da região podem estar contaminados com mercúrio. A operação vai se estender pelos próximos dias entre Manicoré e o Maitá. E hoje a apresentadora Baby Rizzato foi homenageada na Câmara Municipal com a medalha de ouro Cidade de Manaus. De apresentadora à entrevistada. Com muita emoção, né? Muito nervosa também, porque as pessoas se iludem com a Baby que fala para uma câmera no estúdio e a Baby que vai falar agora para um monte de gente olhando para ela. Eu trabalho para câmera. A jornalista que tem quase 50 anos de televisão carrega no currículo, além da irreverência e simpatia, o título de apresentadora mais antiga do Brasil. Baby é carioca, mas fez carreira em Manaus. Todo mundo que começa abre um caminho, né? E eu realmente fui a primeira apresentadora de televisão aqui em Manaus. E é a que mais tempo no Brasil durou numa mesma emissora. Então eu tenho que ser referência e procurei conduzir a minha vida para que essa referência fosse a melhor possível. Para os meus companheiros de trabalho, para o povo para quem eu falava, enfim, para todo mundo. Referência na comunicação e amazonense de coração, a apresentadora recebeu hoje na Câmara Municipal de Manaus a medalha de ouro Cidade de Manaus. Foi indicação deste vereador. A Baby contribuiu a sua maneira, não só em termos de imprensa, mas na cultura, na divulgação. A Baby é uma figura, eminentemente, manauara e manauense. A honraria contou com a presença de amigos, jornalistas e autoridades. Entre elas, o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador, Flávio Pascarelli. Hoje, em Manaus, foram debatidas experiências no mercado de trabalho em diferentes profissões. Cerca de 5 mil pessoas participaram das palestras. A ideia foi mostrar como é o caminho para alcançar o sucesso em uma profissão. Além de um evento, é um dia para grandes inspirações e muita experiência. Essas experiências vão acontecer por meio de alguns palestrantes, que são as pratas da casa do Senac e também com personalidades de conhecimento internacional que o Senac está trazendo pela primeira vez a Manaus. Um dos palestrantes foi Alan Spadoni. Ele é de São Paulo e trabalha há 8 anos com micropigmentação das sobrancelhas. Eu não levo uma falsa impressão que você vai ficar milionário da noite para o dia. Isso só funciona muito bem com quem está disposto a pagar o preço. E hoje eu vim aqui dar umas dicas para quem quer pagar o preço relacionado a isso. Ao todo, 5 mil pessoas participaram do evento. As provas de vestibulares em várias universidades do Amazonas estão próximas. Por isso, tem estudantes se esforçando ainda mais nessa reta final para garantir um bom resultado. Mas os especialistas alertam. Nesse momento é importante também descansar o corpo e a mente. É hora de prestar atenção em cada detalhe. Ir bem nos vestibulares e no Enem é um sonho para todos esses estudantes. O primeiro passo é a dedicação. Felipe está neste caminho. Ele quer cursar Biologia. É um sacrifício que vale. Depois que eu aconselho, alcanço o resultado, ver que tudo isso valeu a pena. A vontade de melhorar o mundo e se realizar profissionalmente fizeram o Gabriel escolher Economia. Eu foquei nas ciências exatas por ser a área específica da minha prova. Mas eu não deixo de lado as ciências humanas porque o curso de Economia integra os dois. Então eu preciso ser um profissional que migra bem das duas áreas. Nesse momento é importante ouvir alguém experiente. Dóris já trabalha há 23 anos como professora. É necessário que o aluno esteja tranquilo, porque às vezes o aluno se prepara bastante, mas a ansiedade pode ser um grande obstáculo nessa preparação. Além de toda a preparação para as provas, o cuidado com os hábitos também pode fazer a diferença. Nesse momento eles têm que diminuir jogos, que a maioria deles gostam de jogar. Eles têm que diminuir balada, eles têm que diminuir namoro, mas não parar. Porque é importante também que eles continuem tendo alguns momentos de lazer para que eles consigam administrar essa ansiedade que antecede qualquer momento de avaliação e principalmente essa que vai definir todo o futuro. Neste outro cursinho, mudam os rostos, mas objetivos são os mesmos, conseguir a aprovação. Em meio a tanta pressão, uma aula descontraída ajuda a diminuir essa tensão. Uma desta parte, eu sempre trabalhei com curso para vestibular. Já faz 36 anos que eu dou aula para eles, que eu chamo de bebês. E digo que quando eles passam no vestibular, eles são macro-bebês. Manuel Calado, professor, sabe que este é o momento de ser direto. É focar naquilo que tem caído na prova, porque tem horas que a gente tem que ser prático. Há menos de um mês do Enem, os alunos já estão exaustos. Kelly quer ser dentista. Ela vive uma dupla rotina e se divide entre escola e cursinho. E esse último ano está sendo mais complicado para mim, porque eu estou me esforçando e eu quero passar, eu creio que eu vou passar. O esforço muitas vezes é fruto da pressão da família, o que pode ser prejudicial. E aí ele vai precisar dos pais para que ele tenha um melhor resultado, porque a saúde emocional, o equilíbrio emocional vai ser bem determinante na hora da performance dele, na hora da prova. Daniel faz parte de um grupo grande de estudantes. Ele quer fazer medicina. Ele quer muito mais de esforço. E eu creio que a confiança, também o equilíbrio emocional de fazer uma prova vai contar bastante, porque você pode ter se preparado no Zodinho, mas se não tiver aquele equilíbrio emocional, você pode às vezes até não chegar perto do seu sonho. A pontuação nas provas do Enem pode levar os alunos a uma faculdade pública ou a ter uma bolsa numa instituição privada. Então, boa sorte a todos. O outubro rosa é o mês marcado pelo movimento que incentiva mulheres a realizar o autoexame da mama para diagnóstico precoce do câncer. Infelizmente, esse é o tipo de câncer que mais mata as mulheres. Mas a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz uma campanha reforçando que o mês também serve de alerta à saúde do coração. Isso porque as mulheres são maioria na estatística de vítimas fatais decorrentes do infarto. O seu coração vai bem? Isso só é possível saber se você passar por exames cardiológicos, é claro. E para visitar o cardiologista não precisa sentir dor, não. Os especialistas alertam que a avaliação cardiológica deve ser feita pelo menos uma vez ao ano. O infarto está entre as maiores causas de morte quando se trata de problemas relacionados ao coração. O fumo, o sedentarismo e a má alimentação são os principais vilões. E os médicos alertam. Ninguém infarta repentinamente. Com o tempo, as veias do coração podem entupir. E aí acontece o infarto. É quando poucas pessoas sobrevivem. Por falar em sobreviventes, encontramos Dona Vera. 60 anos. Já passou por dois infartos. Um em 2013 e outro em maio deste ano. Era fumante, ingeria bebidas alcoólicas e tinha uma alimentação rica em gorduras, frituras e açúcares. Depois do susto, tudo mudou. Comia comidas, como se dizem, reimosas, gordurosas, muita massa. Comia mesmo. Minha cervejinha, tomava bastante. Hoje em dia não. Depois desse último infarto que eu tive, que espero que seja o último realmente, é que eu estou regrando mais a minha vida mais saudável. Nos homens, os sintomas são diferentes dos das mulheres. Enquanto a dor no peito é mais comum entre eles, para elas os sinais são caracterizados pela dificuldade de respirar, vômitos, dores nas costas e principalmente pelo cansaço. Por exemplo, seis meses atrás você caminhava normalmente, subia ladeiras e escadas sem limitação. De repente, nada mudou na tua vida, não houve nenhuma grande alteração, mas hoje você vai subir aquela ladeira e você não consegue fazer. Vai subir uma escada e tem que parar duas ou três vezes o trecho, para poder fazer uma caminhada perfeita. Atividades físicas ajudam muito, mas os cardíacos precisam fazer uma avaliação antes da prática esportiva, para não piorar os sintomas da doença. Muitas vezes a gente começa aquela atividade física informal, aquele futebol esporádico, aquela corridinha do final de semana e acaba se colocando em risco, porque imaginemos assim, se temos um entupimento no coração e ele não se manifesta, como a gente disse anteriormente, ele é silencioso. Quando você faz o esforço, você aumenta o consumo e aquele entupimento não vai deixar que o teu coração seja suprido com o sangue, com o oxigênio que precisa. No mundo, por ano, quase 18 milhões de pessoas morrem vítimas de doenças cardiovasculares. No Brasil, a média anual chega a 350 mil, o que corresponde a uma vida perdida a cada 40 segundos. As doenças cardiovasculares representam 30% das causas de morte entre mulheres com mais de 40 anos, mais que as mortes por câncer ginecológico. E dessa estatística, dona Vera quer estar bem longe. Devido a esse susto que eu passei, é que eu estou regrando mais a vida, dando mais valor, graças a Deus, passei por essa. Vida nova agora? Vida nova, com certeza. O Boletim Tempo termina aqui. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação. Outras notícias você acompanha a qualquer momento na nossa programação.